Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra ler pra vocês uma lenda, uma lenda indígena que se chama Como surgiu a noite? Vamos lá? Do começo do mundo só havia o dia, a noite estava adormecida nas profundezas do rio Boiuna, cobra grande que era senhora do rio A filha de Boiuna, uma bela, tinha se casado com um rapaz de um vilarejo nas margens do rio Seu marido, um jovem muito bonito, não entendia porque ela não queria dormir com ele A filha de Boiuna respondia sem É porque ainda não é noite Mas não existe noite, somente dia, ele respondia Até que um dia, a moça disse-lhe para buscar a noite na casa de sua mãe Boiuna Então, o jovem esposo mandou seus três fiéis amigos ir pegar a noite nas profundezas do rio Boiuna entregou-lhes a noite dentro de um caroço de Tucumã, como se fosse um presente para sua filha Os três amigos estavam carregando a Tucumã, quando começaram a ouvir barulhos de sapinhos e grilos que cantam à noite Curiosos, resolveram abrir a Tucumã para ver que barulho era aquele Ao abri-la, a noite saltou-se e tomou conta de tudo De repente, escureceu A moça, na sua casa, percebeu o que os três amigos fizeram Então, decidiu separar a noite do dia, para que esses não se misturassem Pegou dois fios, enrolou o primeiro, pintou-o de branco e disse Tu serás cujubim e cantarás sempre que amanhã vier raiando Dizendo isso, soltou o fio, que se transformou em um pássaro e saiu voando Depois, pegou outro fio, enrolou, jogou as cinzas da fogueira nele e disse Tu serás coruja e cantarás sempre que a noite chegar Dizendo isso, soltou-o e o pássaro saiu voando Então, todos os pássaros cantaram a seu tempo E o dia passou a ter dois períodos, manhã e noite É isso, pessoal Uma lenda que dá para a gente outro olhar para essa criação Um beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado E até a próxima